Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Eleitoral. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira do Opinião 2.0, quinta-feira 9 de junho. Vão comentar as notícias com você o Marcelo Pavão, que é jornalista, que é advogado, e a Camila Morim, que também é advogada. A primeira notícia que a gente vai comentar é de um assalto no domingo no Oceã e Praia Grande. A característica diferente desse assalto, que mostra toda a situação complexa que a gente vive no campo da segurança, ou melhor, no campo da violência hoje, é que o assaltante viu que não tinha o que levar da mulher, aí ele bateu na mulher, agrediu, tinha outras pessoas, foi de dia, e ele simulou que era uma briga doméstica, uma briga de namorado, uma briga de marido e mulher, e arrastou a mulher pelo cabelo, a mulher ficou bem machucada. Pavão, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Primeiro, Paulo, eu queria registrar a Camila Morim, nossa comentarista. Parabéns, Camila, olha, parabéns, viu? Você está se referindo ao visual novo da Camila. Ao visual da Camila, parabéns, parabéns, ó. É o visual de inverno. De inverno, olha, parabéns, acertou totalmente, viu Camila? Parabéns, parabéns. E aí a gente fala sobre a notícia, Paulo. É assim, parece que eu estou aqui toda semana falando do mantra, né? O crime está valendo a pena. Quem assistiu o vídeo dos fatos, quer dizer, é a luz do dia que as coisas acontecem, é no meio da rua, é com a cara descoberta, então assim, ninguém está com medo da lei, não está com medo de ir para a delegacia, ninguém está com medo de ser pego. Essa que é a verdade. Hoje o crime está valendo a pena e mesmo essa questão desse meliante, desse marginal, desse vagabundo que ainda simulou uma briga, mesmo assim já existe lei estadual aqui no Estado de São Paulo que obriga quem for testemunha disso de chamar a polícia. Polícia, seja no condomínio, seja em casa, na rua, a gente é obrigado a chamar a polícia. Essa história de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, acabou, acabou, não tem mais isso, sabe? Assuntos, não tem mais tabu. A gente tem sim que meter a colher, tem sim que denunciar, tem sim que fazer qualquer coisa. Está de longe, está com medo, bate palma, grita, faz qualquer coisa, a gente precisa reagir. A gente não pode continuar sendo abatido como se nós fôssemos simples moscas. E aí depois vem a autoridade e fala para ela, olha, não deveria ter ido lá, foi sequestrado, foi roubado, não deveria ter ido lá. Quer dizer, culpabiliza a vítima. A gente precisa acabar com isso. Então, assim, vamos meter sim a colher, o garfo, a faca, em briga de quem quer que seja. Está vendo que está tendo uma violência? Vamos gritar, bater, faz barulho, joga algo no chão. Vamos fazer o que a gente puder. Reagir não é o caso. Porque a gente não sabe, se o cara no meio da luz do dia faz o negócio, não adianta a gente reagir. Agora, quem está vendo, quem está de longe, tem que agir. Não pode ficar parado de forma nenhuma, Paulo. É, se as pessoas em volta tivessem tido uma reação, provavelmente as consequências do assalto para a vítima não seriam tão dolorosas, não é, Camila? Boa tarde, boa tarde a todos. Pavão, obrigada por me deixar sem graça, assim, logo na abertura do jornal. A gente vê que os bandidos cada vez têm menos a perder. Então, eles não estão nem aí para nada. Se alguém está vendo, se alguém está filmando, se vai matar a vítima ou não, se é um assalto e, de repente, resolve dar um tiro. Eles não têm mais nada, eles perderam todos os limites, inclusive, assim, eles estão na crueldade humana, estão mostrando o pior do pior do ser humano. Nesse caso, ele simulou uma briga de casal, né? Como o Pavão acabou de explicar, uma briga, sim, por lei, as pessoas que estão vendo são obrigadas a denunciarem, são obrigadas a partir em defesa da vítima. Muita gente responde em relação a isso, assim, eu não parto em defesa da vítima, porque eu não sei se eu vou levar um tiro, se eu que vou acabar tomando uma facada ou alguma outra coisa. Então, nesse caso, a gente realmente não tem como saber. Chama a polícia na hora, tá? Chama. Explica-se, não se fala, ó, agressão à mulher, sabe? Hoje, a gente tá com medidas muito mais eficazes no crime contra a mulher do que qualquer coisa. Então, assim, vamos acionar. Se mete, sim, a colher, chama a polícia, sabe? Mas, assim, se meter fisicamente, eu acho que é um pouco complicado, por conta da violência daquele ser que não tem nada a perder. Já não conseguiu roubar e ainda vai simular uma briga pra quê? pra torturar, pra mostrar que pode, que acontece, não, né? E o que a gente vê é isso, os bandidos estão cada vez mais audaciosos, achando que podem agredir. Então, assim, a gente precisa muito, nesse momento, se preservar, então, aquela coisa, sair sem bolsa, sair sem celular, sair o mais sem nada possível, rezar pra que, mesmo assim, a gente não sofra nada, e não reagir, não reagir. Eu sei que tudo que eu tô falando parece muito assim, ah, Camila, todo mundo faz isso que você fala, mas continua sendo agredido. A gente tem que controlar o que tá na nossa posse, não na do outro. Por isso que a gente tem que rezar bastante pra essas pessoas serem iluminadas e perceberem que esse não é o caminho. É, eu concordo com a Camila, a melhor proteção é a que vem da oração. Isso aí aconteceu no domingo, em Praia Grande, né? Essa mulher que foi arrastada pelos cabelos por um assaltante. Também no domingo, só que de madrugada, houve um assalto, assim, com características espetaculares em Santos, porque o assaltante escalou o prédio, entrou no segundo andar, que tinha a janela aberta, provavelmente observou os hábitos dos moradores, roubou pertences, roubou a chave do carro e foi embora com o carro. Vamos acompanhar a imagem do assaltante escalando o prédio. Homem-aranha, pavão? Tá mais pra pateta, mas deu certo, né? É, no segundo andar... Eu podia... Olha a maldade humana minha, podia cair do parapeito. Tá impressionante. É a tal história que a gente tem que comentar. As câmeras, qual é o sentido de ter câmera se você não tem um sensor, se você não tem... Alguém vendo essas câmeras, né? Então, a gente tá notando, não sei do prédio onde ele escalou. Não tem ninguém, não tem nada. E a câmera do outro lado pegou tudo. Então, assim, pra que câmera, se o prédio também não coloca, ou a casa, um sensor, algo pra coibir, né? Então, a gente, sabe, existem situações e possibilidades que a gente pode tentar coibir essa violência. Mas aí, desse jeito, quer dizer, subiu, escalou, pegou, vai, pegou a chave, vai embora, subtrai o que ele quer, e depois vão as imagens pra polícia, pra depois saber... Olha, o carro tava até na rua. E na boa, gente. Você viu que tinha um comparsa, né? Um cúmplice observando... É, mas Paulo, veja bem, olha a coisa estranha. O cidadão escala, sobe e já descobre que o carro tá até na rua. Ele observou o hábito, né? É, então, sabe? Então, pra que segurança? As coisas têm que ser feitas como um ciclo. Vai botar câmera? Bota um sensor. Bota um sensor, a câmera tem que estar com alguma autoridade vinculada. Não é possível que, sabe? É o tipo de coisa que é a tragédia anunciada. O cara subiu, não aconteceu nada, entrou no apartamento, voltou, pegou a chave, saiu com o carro, tinha outro observando, com a maior tranquilidade, né? Então, complementando o que a Camila falou sobre a mulher que foi atacada, a gente, sim, tem que tomar as nossas precauções, a gente precisa se resguardar, mas a gente precisa também ter um pouco de inteligência. Eu não tô culpabilizando a vítima, não. Mas é, não adianta colocar apenas a câmera se não tem uma autoridade conectada, se não tem ninguém assistindo, se não tem um sensor, se não tem nada. Então, sabe? Não adianta falar, não tem porteiro, vou colocar a câmera e tá tudo bem. Não é assim, sabe? A gente precisa ver, muita gente coloca segurança à distância, né? Então, a guarita não tem ninguém. Já tá sabendo que praticamente não dá certo isso, né? Então, a gente precisa ter confiança. Na terceirização dos serviços, a gente precisa saber com muito cuidado a terceirização, porque você não tem uma fidelidade do teu funcionário. Você precisa ter uma série de travas de segurança, porque a realidade é essa aí. A realidade é a do confronto, a da invasão. E é o que o Paulo falou aqui. Quer dizer, não foi uma coisa de uma hora pra outra. A gente viu lá há pouco tempo, semana passada, o assalto naquele Carlinhos Maia lá. Levou 5 milhões. Um prédio de altíssimo luxo, onde tem segurança pra tudo, com o teu lado câmera. Já entraram. Então, assim, a gente precisa ter sistemas eficientes e a gente ir atrás de eficiência. Não adianta a gente querer segurança e economizar na azeitona, Paulo. É, as câmeras, nesse caso, elas vão servir pra elucidar o crime e depois vão ajudar na identificação do criminoso, provavelmente. Mas é importante, você tem a câmera, mas é importante que você feche a janela também, porque senão o Homem-Aranha vai subir e vai entrar no seu apartamento. E o vídeo mostrou isso bem claramente, não é, Camila? Pois é, Paulo. O que eu estava... Eu concordo com muita coisa que o Pavão falou. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente, essa chuva de assaltos aumentou muito do, vamos dizer, do meio da pandemia pra agora. A gente não tinha um índice de assaltos tão agressivos e tão super-heróicos. Porque o Homem-Aranha, pra mim, esse criminoso é um herói. Enfim, herói no mau sentido, pelo amor de Deus. E eu acho que, assim, o que a gente tem hoje é muito equipamento de segurança. Tem câmera, tem alarme, tem sensor disso, sensor daquilo, passa pela porta pra revista, passa não sei o quê. Pra você entrar em determinados lugares, parece que é pior do que você conseguir entrar num presídio pra fazer visita à cliente. E aí, eu acho que falta o treinamento humano. Como, assim, não adianta você lotar tudo, bota a câmera, bota o sensor, bota não sei o quê, bota porteiro eletrônico, bota... Só que aí o zelador do prédio não sabe como deve agir, os moradores do prédio não sabem como devem agir, a câmera não tem ninguém vendo, o alarme toca, acha muita brincadeira, não, não é nada, porque naquele momento você olha na câmera e não vê nada, o ladrão tá escondido atrás do poste. Então, eu vejo em tudo isso que, tendo em vista a alta da criminalidade, passamos a ter muito material de segurança, mas sem treinamento humano. Infelizmente, é o treinamento humano que tá faltando pra gente conseguir alcançar, diminuir esses índices de criminalidade. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0, hoje quem comenta nesta quinta-feira as notícias com você é a Camila Amorim, advogado e o Marcelo Pavão, também advogado e jornalista. Uma bola cantada ontem, só que no jornal da Jovem Pan, pelo Marcelo Pavão, se materializou durante o dia depois. O comentário era sobre o TSE ter considerado irregular a transferência de domicílio eleitoral do ex-juiz Sérgio Moro, do Paraná pra São Paulo. E hoje, aí você falou, mas se o do Moro é irregular, o do Tarcísio também é irregular. Hoje o que a gente vai comentar é que o PSOL e outros partidos também, né, entraram com um pedido de verificação da transferência do domicílio eleitoral do pré-candidato ao governo do Estado pelo republicano, o Tarcísio de Freitas, ex-ministro de infraestrutura do governo Bolsonaro. E há também uma investigação que está sob segredo de justiça, não me pergunte por que, do Ministério Público também em relação a isso. O fato é, Paulo, que é aquela coisa, o ministro Tarcísio é público e notório que nunca morou no Estado de São Paulo. E há uma casa alugada por ele em São José dos Campos e foi noticiado há pouco tempo atrás quando ele mudou o domicílio. Então, não tem o que se esconder. Agora, ontem, inclusive, um ouvinte na rádio, ele comentou, ah, mas o caso do Moro é diferente porque era um hotel do que um contrato de locação. Desculpe, eu não sei nem o nome do ouvinte, mas espero que ele seja telespectador aqui do Opinião também. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra, você ter um domicílio, seja no hotel, numa casa própria, casa alugada, casa emprestada, casa com comodato, enfim, do jeito que você quiser, se você está num cômodo, se você está sublocando, não interessa. Você tem que comprovar, é a residência. E fato é que tanto o Sérgio Moro não morava no hotel, quanto o Tarcísio de Freitas não mora na casa que tem um contrato de locação. E não me venham com churumelas falando, ah, tem um contrato de locação, não tem. Então, assim, se o pau bateu no Chico, vai ter que bater no Francisco também ou no Tarcísio, não é, Paulo? É isso aí, Camila? Eu acho que não só em relação aos dois, eu acho que agora vão começar outras investigações em relação a outros políticos, porque nós já estamos na caça às bruxas. Um partido querendo acabar com o candidato do outro e achar esse tipo de errinho, né, de entendimento, de residência e domicílio, é uma coisa interessante e embasada para você achar do candidato alheio. Então, agora eu acho que vai ser verificada a residência de muita gente. Por falar em residência, manifestantes do movimento de trabalhadores sem teto, né, protestaram no shopping Iguatemi, um dos mais luxuosos de São Paulo. A gente tem umas imagens rápidas desse protesto aí. Foi no local adequado que eles foram protestar, Marcelo Pavão? Totalmente inadequado. E olha, eu vou falar da minha opinião aqui, absolutamente, sem querer colocar um viés do certo ou errado, o que está bem e o que está mal. A questão é o seguinte, foi notícia? O que está sendo notícia? Estamos aqui falando, esse protesto foi notícia. O que que isso vai fazer mudar na fonte? Vai trazer comida para as pessoas? Vai trazer dignidade para as pessoas? Não. Por que que esses movimentos não são feitos nos plenários da Câmara, da Assembleia, da Câmara dos Deputados? Vamos para o Senado? Vai para o Palácio dos Bandeirantes? Vai aqui para o Palácio José Bonifácio? Enfim, por que não protestar junto aos legisladores, junto às pessoas que estão gerindo esse caos que está se tornando o país? Então, assim, não vou entrar no mérito até porque é um direito de liberdade de expressão, de protesto. Agora, que tipo de consequência esse ato vai trazer? Nenhuma, a não ser chacoada. Ah, mas é um shopping elitista. E o que tem a ver isso com a fome? O que tem a ver os lojistas ali? Eu não estou aqui para defender lojista, para dizer... É questão da praticidade do movimento. Então, vamos colocar a mão na consciência? A gente está combatendo a fome. Então, vamos fazer junto aqueles que podem fazer algo. Aqueles que podem acrescentar. Porque ir para Faria Lima, em São Paulo, não significa nada. Nada. Ir lá para a praça de alimentação de um shopping, foi Iguatemi, poderia ser qualquer um, poderia ser um supermercado, vai fazer o quê? Vai saquear o supermercado? Vai saquear. Foi totalmente pacífico. Então, qual é a consequência? Virar notícia? Que notícia é essa? Se é um movimento que defende os moradores sem teto da área urbana. Onde que vocês querem chegar com esse tipo de... Então, assim, fazer bate-bumbo, fazer festa, porque isso para mim é festa. Não leva a nada. Então, assim, isso passou. É a mesma coisa que a gente sempre fala. Bancário cansou de fazer greve. O que aconteceu? Hoje é uma máquina que trabalha pelo bancário. Cobrador de ônibus cansou de fazer greve. O que é hoje? Uma roleta automática que faz. Então, o que está acontecendo? Onde querem chegar e acabar com a fome? É um movimento político ou é um movimento baderneiro? Então, é isso que a gente precisa começar a discutir. Porque não é... Todo mundo aqui está contra a fome. Não é possível que a gente aceite 33 milhões de pessoas que passam fome no Brasil. E não são pessoas que estão desempregadas, ou vagabundos, ou encostados. São pessoas que não conseguem comprar comida. Não conseguem se alimentar. Então, o que está trazendo de proposta o PSOL? Ou seja lá qual for o partido. Qual é a proposta? Os seus deputados apresentaram projetos de lei para resolver a questão do abastecimento? Os seus senadores estão trabalhando? Então, vamos arrumar a nossa casinha antes. Vamos trazer a realidade para dentro de casa e falar o seguinte. A produção legislativa do PSOL está voltada para isso ou está voltada para brincadeira? Porque é isso que eu quero saber. Reclama-se muito, mas para se candidatar e gastar dinheiro, todo mundo gosta. Quando chega lá, só quer os privilégios. Onde estão os deputados? Ou quais são os projetos de lei? Por que não fazem uma manifestação e dizem, olha, temos 15 projetos de lei para acabar com a fome que não são pautados. Então, vamos chamar a sociedade para que isso seja votado. Ou só projeto de orçamento secreto que está sendo provado. É isso que tem que ser. É atuação legislativa, atuação democrática. Não baderna, Paulo. Camila? Concordo com muita coisa que o Pogão disse. Eu acho que o que falta hoje em dia é uma manifestação com propósito. É o que ele acabou de falar. Você está manifestando? Está manifestando o porquê, o que você quer, o que dá para fazer, como vai. Não simplesmente ir a um shopping de luxo, que todo mundo está cansado de saber. Vai lá, faz uma baderna, pacífico, ok? Mas faz uma baderna, atrapalha com a rotina do shopping. O shopping desloca, a segurança desloca, não sei o que, deixa de receber alguém. Ou seja, você causa, faz farra, como o Pavão já falou. Mas você não sabe por quê, para quê. Acabar com a fome. Cadê a pauta certa disso? Cadê as propostas? O que dá para fazer? O que não dá para fazer? Então, assim, ou foi um golpe de marketing, porque, como o Pavão falou, está todo mundo noticiando. Saiu em tudo quanto foi canto, a notícia do protesto dentro do shopping. Ou é uma boa campanha de marketing, que conseguiu mídia à torta e à direita de graça, ou é bagunça, ou é bagunça. Então, assim, lugar errado, hora errada, proposta errada, eles eram tudo errado. A não ser que tenha sido um bom jogo de marketing planejado. Houve protesto ontem, também, em Santos, em frente ao Fórum, e um protesto, por sinal, numeroso, de pessoas contra a decisão que foi tomada algumas horas depois, o protesto foi na hora do almoço, a decisão foi tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, algumas horas mais tarde, tornando o rol de doenças e tratamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar taxativo, ou seja, está fora dali o plano de saúde, a operadora, o seguro-saúde, não é mais obrigado a fornecer esse tratamento, Pavão. Então, Paulo... Você chegou a ver esse protesto em frente ao Fórum? Eu vi o protesto, são pessoas, inclusive vários ali, são pessoas que estão engajadas, principalmente na causa do espectro autista, tem muitos pais que estão muito preocupados, pais com filhos com microcefalia, com doença... Porque, qual que é o problema, Paulo? O que o STJ disse é, olha, só o que a Agência Nacional de Saúde coloca lá como registrado, como catalogado, são cerca de 3 mil doenças, pode ser atendido. A questão é, Paulo, que existem muitas doenças com o avanço da medicina, com o avanço da tecnologia, muitas doenças, são muito recentes a sua descoberta, o seu mapeamento, o seu catálogo está desatualizado. Então, a questão é, eu não acompanhei, eu não vi, sinceramente, confesso que eu não vi se a decisão do STJ é de repercussão geral ou é específica, eu não vi o mérito da decisão. A questão é, neste momento de dúvidas, todos os pais, associações, as pessoas precisam se unir e ingressar na justiça para que seja feita a reavaliação dessa listagem, inclusão das doenças que são recentes, dos tratamentos. Na minha opinião, a gente acabou de falar de um protesto contra a fome, absolutamente justo, da mesma forma que, se você tem um plano de saúde, a cobertura não pode ser limitada, mas houve essa brecha, há um órgão regulador que é a ANS, então, que se brigue agora de forma robusta, intermitente, contínua e permanente por essa atualização e inclusão das doenças conhecidas. Ou, então, que a gente repense a questão dos planos de saúde e que esses tratamentos, se forem, ah, foram limitados, então, tá bom, que seja, vamos pensar qual é a atitude, qual é a posição na sociedade do plano de saúde, se ele ainda é útil, ou se todos os dinheiros que estão sendo depositados no plano de saúde, não seria interessante a gente repensar de uma outra forma. Então, neste momento, é aquilo que a gente fala quando um cliente entra no escritório e vem falar, doutor, causa ganha, a gente sempre fala, o não você já tem, busque o sim. Então, a questão é a seguinte, é uma batalha, é uma guerra, é um caminho a ser percorrido. Então, o não a gente já tem do STJ, vamos procurar o sim do STF, vamos procurar o sim da sociedade, vamos procurar uma mobilização da sociedade, onde, daqui a, hoje é dia 9 de junho, daqui a menos de quatro meses, 100% dos deputados federais podem ser trocados. E um terço do Senado pode ser trocado. 100% das assembleias legislativas podem ser trocadas. Vamos votar em quem tenha propostas de acordo com os interesses. Se você que está nos vendo agora tem um filho que pode ter seu tratamento prejudicado por conta dessa decisão, procure um deputado ou deputada que vá votar, que se comprometa com essa causa. Porque agora é a hora que todo mundo está vendendo milagre. E depois fala que Deus não está presente, que olha, Deus não quis. Não é assim. Então, a gente está na hora de se posicionar. Tem seu candidato, sua candidata? Cobre. Vá na associação, fale com o jurídico, reúnam-se, entrem na justiça imediatamente questionando. É a união do povo que vai mudar. Vamos fazer uma lei de iniciativa pública? Nós tivemos a lei da ficha limpa, está aí, é iniciativa pública do cidadão, vamos nos unir, todos. E aí a gente faz. Não apenas acontecer, como mudar a lei e colocar a gente responsável e conectada com a sociedade. Porque hoje a gente só vê orçamento secreto, é dinheirinho para a eleição, é quebrar plaquinha. Por que não começar a cobrar os políticos daquilo que a sociedade precisa? Agora, veja, Camila, uma previsão fácil de fazer é de que a mesma situação atual, em que existe uma extrema judicialização dessa questão de fornece ou não fornece o tratamento, o paciente que quer o tratamento vai na justiça, muitas vezes consegue na justiça, e quem acaba decidindo é um juiz e não um médico. É provável que esse ponto introduzido ontem, nessa relação entre operadoras de plano de saúde e clientes, seja mais um ponto de judicialização. É, Paulo, infelizmente é mais um ponto de judicialização. Ufa, tá fugindo a palavra. Judicialização. Inclusive, o voto do ministro Vilas Boas, ele já deixou, o voto dele é um trecho assim, a ausência do nome do medicamento, procedimento ou tratamento no rol e suas atualizações não implica exclusão tácita da cobertura contratual. Ou seja, ele mesmo votou para que aquele rol fosse só aquilo, né, fosse taxativo, você não é aquilo e pronto, mas no voto dele, ele mesmo declara que tem a taxatividade, mas que pode-se entender que também outra coisa possa ser. Então, eu acho que assim, o judicializou de vez, agora tudo e qualquer coisa vai vir via judiciário para procedimentos, remédios, etc. Eu conversei com uma médica, com a doutora Gabriela Bortolom, e ela estava me explicando que agora com essa decisão, alguns procedimentos que eles fazem mais atualizados, voltam alguns passos atrás. Ainda não é atualizados, ainda não é, não está no rol da ANS, as cirurgias robóticas. Então, ela me deu exemplo de uma cirurgia de coração que pode ser feita via robô, que agora não pode mais, eles precisam fazer via peito aberto. Ou seja, índice de infecção hospitalar, de qualquer coisa ruim, aumenta muito. E assim, tem essa brecha já dada pelo próprio ministro. Os médicos não vão deixar de tentar fazer as coisas como deve ser. Um médico vai sempre insistir numa cirurgia de peito fechado do que numa cirurgia de peito aberto. E vai começar essa bagunça toda. Eu até fico indagando como que vão ser as coisas de emergência. Você entra num hospital via PS, sofreu um acidente e precisa fazer alguma coisa imediata. Como que vai ser? Porque na pólice do seguro-saúde diz que tudo que é emergência está coberta. Como que vai ser assim? Eu vou assumir um custo, eu nem sei de quanto é, depois eu vou brigar com o plano de saúde por causa disso. Ou seja, tudo vai finalizar no judiciário. E o judiciário é lento, infelizmente é lento. E o judiciário também precisa de uma reforma, porque muitas vezes o que está ali para a gente utilizar, no dia a dia do advogado, já é arcaico. Então, assim, bagunçou cada vez mais, deixou a vida do advogado difícil, a vida do médico difícil e a vida do paciente difícil. Existem tratamentos oncológicos que o médico não pode esperar. Ele precisa começar o tratamento ali, agora que descobriu. Não pode esperar um processo que possa levar meses, anos. Então, assim, STJ pisou na bola e errou feio. Nós acompanhamos aqui no Opinião 2.0, nesse ano de 2022, um caso de Cubatão, de um amigo, de alguém que trabalha aqui na equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, em que ele chegou a obter o direito ao tratamento judicialmente, mas não deu tempo, morreu antes de receber o tratamento. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, desta quinta-feira, em que a Camila Morim e o Marcelo Pavão comentam, analisam as notícias com você, telespectadora, com você, telespectadora, agora é o último bloco. O telespectador Sérgio, do bairro da Náutica, em São Vicente, ele pede para a gente comentar o falecimento da mãe dele, senhora Maria de Lourdes Grijó, aos 93 anos, por Covid, mesmo tendo tomado quatro doses de Coronavac. Inclusive, é um telespectador assíduo aqui do programa, encontrei com ele ainda semana passada, ele falou, olha, eu assisto todos, ele e a esposa assistem todos, e ele é o trabalhador, o servidor lá do Aquário, que fala do chocolate. Está prometido, não está, meus sentimentos, minha solidariedade, e que a sua mãe tenha muita luz e paz. Você tomou quatro doses já. Eu tomei a quarta dose, hoje é dia 9, eu tomei ontem a quarta dose. Na grande maioria dos casos, quem contrai a Covid, mesmo estando com a cobertura vacinal, tem a Covid de uma forma mais branda, não é? Sim, Paulo, mas é a questão. Mas há exceções, não é? Mas então, como notícia, a mãe do Sérgio, que faleceu, tem 93 anos, já tinha. Então, embora tenha tomado todas as vacinas, vacina não impede que seja contraída a doença. E aí uma pessoa que já eventualmente está debilitada, pode a coisa ser complicada. É por isso que a vacina, a gente fala, vacina é vida. Ela não impede o contágio, mas ela ameniza. Mas, infelizmente, pessoas continuam falecendo por Covid. Então, nos resta desejar muita luz e muita paz à mãe do Sérgio. A vacina Coronavac, o princípio dela é do vírus inativado. Eu tomei três doses de Coronavac e uma dose de Pfizer. Então, qual é o princípio? Ele coloca o seu organismo em contato com o vírus, o seu organismo identifica aquele vírus e prepara os anticorpos para combater aquele vírus. Só que o vírus está inativado. Quando você contrai de verdade a doença, quando você é colocado em contato com o vírus de verdade, o seu organismo já tem a fórmula da preparação do anticorpo pronto e reage mais prontamente. Você pode não pegar a doença ou, então, se você pegar a doença, você reage mais rapidamente. Então, a sua carga viral fica menor e a doença fica... Está correta a minha explicação? Sim, sim. Apesar de eu não ser formado em imunologia, porque o presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, o jornalista Leonardo Sakamoto, diz que ele é formado em imunologia pela Universidade do WhatsApp. Eu não sou formado, mas estou dando um pitaco aqui em como funcionam as vacinas. Tem uma notícia, Camila, para a gente comentar interessante, que é... Ela traduz esse clima de polarização política que domina a vida social no país hoje. A XP, Banco de Investimentos, tem uma tradição, tem um acompanhamento de pesquisas eleitorais semanais que foi interrompido agora. Por que foi interrompido? Porque a pesquisa tem mostrado o ex-presidente Lula na frente do atual presidente Jair Bolsonaro em intenções de voto, e isso tem desagradado alguns aplicadores da XP. O caso chegou a um auge, assim, a um esquentamento máximo, a temperatura máxima na semana passada, quando a pesquisa mostrou que 35% dos pesquisados, dos eleitores, tem a imagem de que o ex-presidente Lula é uma pessoa honesta. 35% dos pesquisados. E 30% dos pesquisados tem a imagem de que o presidente Jair Bolsonaro é uma pessoa honesta. Isso irritou extremamente alguns aplicadores da XP. Ela recebeu retiradas de investimentos e decidiu suspender a pesquisa. Primeiro, a publicação da pesquisa que era feita com o Instituto IPESP. Então, a primeira pesquisa que era semanal passou a ser quinzenal, agora passou a ser mensal, e não se sabe se essa série histórica vai ser mantida, Pavão. Então, Paulo, é mais um ato daqueles, assim, nós, a gente sempre fala, Paulo, em telespectadores, a seguinte situação, a gente quer continuar e defende a democracia. E assim é, quem tiver mais voto na urna vai levar. Democracia é isso. É a vontade da maioria que comparece para votar. Nem sempre é a maioria que votou, mas é os que comparecem. Por isso, não ir votar ou votar branco e nulo favorece a maioria que vota por você. Isso é simples. Qual é a questão da pesquisa? Há uma informação de que um grupo político não acredita em pesquisas. Pouco tempo atrás, era o grupo político do PT que falava que a Folha, as pesquisas, que eram tudo furadas. Hoje é o outro lado. Então, a questão é, foi feita uma pesquisa, você contrata uma pesquisa, você paga uma pesquisa e depois você breca a pesquisa porque ela não retratou o que você queria, desculpa, vocês estão passando, é atestado de imbecilidade. Vocês estão passando atestado de burrice. Porque se você proíbe a divulgação, é porque você acredita no resultado. Então, é aquela famosa história, é o tiro que sai pela culatra. E nós hoje, o que menos a gente precisa é ficar sabendo se eu acredito que a pessoa é honesta ou não. Sinceramente, já passou essa época, a gente tem que sentar, acabamos de falar quais são os projetos para a educação. Qual é o projeto para a alimentação, qual é o projeto para o emprego, qual é o projeto para o Brasil nos próximos quatro anos. Eu quero é que todos os candidatos ofereçam propostas que a gente vai depois, como sociedade, falar cadê isso que o senhor prometeu, que a senhora prometeu. Então, essa história de falar que se acredita, se não acredita, se é honesto, se é não honesto, se é temente a Deus, se não é temente a Deus, sinceramente, não leva a nada esse tipo de coisa. A gente tem que ver comprometimento com quem você está e o que você vai fazer. Desculpa, para ficar falando apenas bravatinha, seja Lula, Bolsonaro, Tebet, Ciro, chega, gente, chega. É que nem para o governo do Estado. Está todo mundo fazendo pesquisa, quem está na frente, quem está na frente, quem está atrás, do lado. O que que prometem os nossos governadores, nossos candidatos? O que que os candidatos a deputados, senadores, companhia limitada estão com propostas? Porque falar que é combater a corrupção não é proposta. Falar que é honesto é obrigação. Cadê propostas? Legislativas, executivas, do que que vai ser feito? E aí a gente fala, XP, tiro no pé, mais claro impossível. Vocês estão dando a credibilidade à pesquisa que é contrária aos seus interesses. Camila? Primeiro, eu queria prestar meus sentimentos ao Sérgio. Perder alguém é muito doloroso, a gente sabe, mas que sua mãe tenha feito uma passagem linda. Em relação a XP, a gente está vivendo um momento que, assim, ou você concorda comigo ou você está errado. Então, é aquela história, se você não gosta do Bolsonaro, você gosta do Lula. Se você não gosta do Lula, você gosta do Bolsonaro. As pessoas não entenderam que eu não gosto nem do Lula nem do Bolsonaro. Eu não preciso escolher um dos dois. E aí, quando você contrata uma pesquisa, quando você vai atrás de uma informação, você fala, ó, quero saber se é melhor isso ou melhor aquilo. Se a resposta não vem de acordo com o que você quer, está errada a pesquisa, não deve divulgar, não pode fazer assim, não pode fazer assado, a maneira que foi feita está errada. Começa a chover erros, porque a resposta não é o que você quer. Então, eu tenho a impressão que nós estamos vivendo num mundo de crianças mimadas que não aprenderam a ouvir dizer não. Então, assim, se é contrário à sua vontade, é contrário à sua vontade. Não é que o método utilizado está certo ou está errado. É porque a resposta que você pediu de uma pesquisa é isso. Então, assim, eu acho que hoje está tudo muito nas extremidades. Não existe mais um meio termo, não existe mais uma conversa em que você pode expor a sua opinião de acordo com o que ela é, sem estar querendo agredir o outro. Quando você expõe a opinião contrária ao que o outro pensa, todo mundo já vira agredindo, parte para o berro, parte para o... Não, porque não é assim, porque você é isso, então você é aquilo. E não é isso, na vida a gente pode ser meio termo, a gente pode não ser Lula e não ser Bolsonaro. A gente pode ainda estar na esperança da terceira via, porque radicalismo não leva a lugar nenhum, não soluciona problemas, não soluciona nada. O que nós precisamos hoje para o nosso país é, como o Pavão disse, saber a proposta. Eu acho os dois corruptos, desculpa, eu, Camila, acho os dois corruptos, mas isso não interessa. O que interessa hoje para o nosso país é saber proposta do que pode ser feito. E cabe a nós, brasileiros, no futuro, cobrarmos as promessas, porque vem de novo aquela grande falha do brasileiro, a memória curta. Então, eu voto em fulano, porque fulano disse que vai fazer. Aí, naquele ano, eu já esqueci o que ele propôs que ia fazer, eu já esqueci o que eu tinha que cobrar. Então, nós, brasileiros, hoje temos que ser mais realizados. Hoje está difícil. Em relação às coisas, entender que não é porque você não tem a minha opinião que você está errado. Todos nós somos feitos de convicções. Então, muitas vezes não é a mesma coisa, mas ok, eu te respeito, você me respeita. E na hora de votar, na hora de buscar aquilo que a gente quer para nós, para o nosso país, enfim, a gente tem que pensar na proposta que é mais adequada, e também ver como aquilo vai ser feito, de onde vai ser feito, como vai ser feito, para poder cobrar lá na frente. É nossa obrigação ao votar, cobrar também o que vai ser feito. E se não foi meu candidato que foi eleito, ok, vamos ver o que o outro prometeu e ver também se ele está cumprindo. Nós temos que ser fiscais do nosso voto também. E não só causar bagunça e brigar. Não é para brigar com ninguém, gente. Política, ok, você tem esse entendimento, eu tenho o meu, eu não vou brigar com você por causa disso. Mas tem que existir muito respeito. Eu acho que é isso que as pessoas não têm hoje. E o que aconteceu com a XP nada mais é do que o exemplo disso. Agora, se a XP, ela esconde o resultado de uma pesquisa para não desagradar uma parte dos seus clientes, o que será mais que ela esconde, né? A partir de agora, a gente olha para a publicidade da XP com bastante desconfiança. Pavão, explica rapidamente para a gente aquele caso do deputado Franceschini, do Paraná, que foi cassado por fake news, por falar mal das urnas eletrônicas, por fazer uma live com denúncias que ele não comprovou depois. E que o presidente Bolsonaro teve um xilique falando disso, com a decisão do Supremo que manteve a cassação. Então, vamos começar pelo final. Qual foi a situação? É, por decisão do TSE, decisão colegiada do TSE, o deputado Francisco... Franceschini. Fernando Franceschini. É, que é filho do outro, né? Não, ele é o pai. É o pai. Esse é o pai. É o filho que é atual deputado federal. Ele era deputado federal em 2018 e candidato a deputado estadual. Por decisão do TSE, o mandato dele foi cassado com base nessa... E aí que está. Na lei, na lei complementar 64 barra 90, artigo 22 caput e artigo 24, ambos da lei complementar 64, 90. Por quê? No dia 7 de outubro de 2018, dia do primeiro turno, o então deputado federal, Fernando Franceschini, fez uma live, divulgou vídeos dizendo que tinha provas de que as pessoas estariam indo na urna digitando 17, o número do presidente Bolsonaro, e estava aparecendo a foto do presidente, do Haddad, que era o candidato, na época, a presidente, candidato do PT. E aí ele fez uma live, fez denúncias, usando as redes sociais, dizendo que tinha provas da fraude. Foi constatado depois, inclusive, de que o próprio vídeo estava com a palavra governador, não era nem presidente, que era uma fraude o que estava sendo feito. Ok. Aí o que acontece? Com base num requerimento do Ministério Público Eleitoral do Estado do Paraná, foi instaurado esse procedimento, que é uma ação de investigação judicial eleitoral. Essa ação de investigação eleitoral no Paraná foi julgada improcedente no Paraná. Houve recurso ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, onde a decisão foi revertida e houve a condenação por um órgão colegiado. Aí a gente vem agora para 2022. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, relator de um recurso do Fernando Francisquini, em decisão monocrática, derrubou, não foi liminar, foi uma decisão monocrática, derrubou a decisão colegiada de vários ministros do TSE. Ok? Tá. Aí ele derrubou. Acontece que o fundamento que o ministro Cássio Nunes Marques utilizou é que não havia previsão legal para a condenação. Isso não se sustenta. Ele dizia que a condenação foi baseada numa lei posterior ao fato. Então, só que a lei da condenação é de 1990, lei complementar 64 barra 90, que essa ação alegava abuso do poder de autoridade e utilização indevida de veículos ou meios de comunicação, uma vez que em 7 de 10 de 18, no primeiro turno, o investigado incitou a população a desprestigiar a justiça eleitoral. E aí por aí vai. Então, fato é que o ministro Cássio Nunes Marques e quem quer que seja, que insista na tese de que não havia previsão legal, estão contrários à lei. Eu não vou nem utilizar que é fake news, mentira. Eles estão falando contrários à lei. E aí o que que acontece? Há uma decisão monocrática que derrubou uma decisão colegiada. Cabe recurso à turma. Havia já o plenário virtual do STF, que já tinha até dois votos contrários ao Nunes Marques. E aí o ministro André Mendonça pediu vistas. O ministro Cássio Nunes Marques jogou o julgamento para a segunda turma, que ele é o presidente, é ele, ministro Lewandowski, ministro André Mendonça e ministro Fachin. São cinco ministros. Ele jogou para a segunda turma e a segunda turma reverteu essa decisão por três votos a dois. Ministro Gilmar Mendes, Lewandowski e Fachin votaram por retornar à cassação. Ministro André Mendonça e Cássio Nunes Marques pela cassação. Dessa decisão, cabe recurso ao plenário do STF, só que não há efeito suspensivo. Ele continua cassado e se reverter no plenário, aí sim haverá o efeito devolutivo do mandato. Então, ainda pende recurso ao plenário do STF, mas não tem data. Por quê? Inclusive, o outro recurso está com vistas. Há um entendimento de juristas dizendo que perdeu sentido o julgamento que já estava em andamento, esse do pedido de vistas, e que o único que iria seria o recurso da decisão da segunda turma. O importante é dizer, foram dois deputados cassados, o Valdevan 90 e o Fernando Franciscini. A decisão que se fala que houve a reversão atinge apenas e tão somente Fernando Franciscini. Valdevan 90 continua no exercício do mandato até julgamento de recurso, se teve ou não. Então, são duas decisões diferentes que não se misturam. Então, esse esclarecimento é importante. O deputado Fernando Franciscini foi cassado por uma lei de 1990 e por uma atitude que ele tomou no dia 7 de dezembro de 2018. 7 de outubro. 7 de outubro, e não pela lei que é posterior a 2018. Com isso, a gente chega ao final do Opinião 2.0 de hoje. Nem vai dar tempo para a Camila Amorim comentar essa notícia. A gente estourou o nosso tempo. Agradecemos o Marcelo Pavão, a Camila Amorim, o pessoal da equipe técnica de jornalismo e agradecemos a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para uma tarde, meia-noite e meia na reapresentação e uma ótima quinta-feira para você, que você merece. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho